Para cada concurso, uma estratégia é diferenciada. Em um cenário de oportunidades, é importante manter o foco e a disciplina nos estudos. A preparação é fundamental para a tão sonhada aprovação. A Daniele é bombeira militar há quatro anos, mas sua rotina de concurseira não parou. Ela também já foi aprovada em outros certames. Agora, ela se prepara para novos concursos públicos. A gente procura sempre estar preparado para o mercado de trabalho, para as oportunidades que vêm surgindo. O ano de 2022 foi um ano muito bom para concursos públicos. O ano de 2023 também promete ser um ano muito bom. Então, a gente continua estudando, se preparando para quando chegar a oportunidade, a gente estar preparado. Eu gosto de dedicar o meu tempo, organizar o meu tempo em torno de cinco a seis horas por dia estudando. Principalmente quando estou em vista a um concurso público, eu gosto de me organizar com mapas mentais, produzindo mapas mentais, produzindo resumos, esquemas. Eu acho que tem bastante eficiência, né? E também sempre procuro estar junto a um preparatório, um curso preparatório, porque eu acho que facilita a sua organização, o seu direcionamento através de um profissional que possa estar ali lhe orientando. Este professor dá algumas dicas para os concurseiros. Hoje nós estamos nessa selva, nessa guerra, nesse cenário de concurso, e o concurseiro precisa ser um camaleão. Ele precisa se adaptar a qualquer banca. Os bons concursos hoje não possuem mais uma banca cristalizada. Diversas bancas estão circulando. Então, cada banca tem um perfil diferente, o aluno precisa conhecer primeiro o perfil da banca, para que ele possa se ajustar. Sobretudo em relação às particularidades, às peculiaridades da banca, divergências, polêmicas e até falhas. Alguns deslizes em relação a algumas bancas. Ele vai estudar a língua portuguesa, mas ele precisa saber que alguns pontos importantes precisam ser levados em consideração durante a aula. Não dá para estudar português abrindo uma gramática, estudando capítulo por capítulo, achando que isso vai ser suficiente. Não é mais assim. Ele estuda, por exemplo, o conteúdo de pontuação, mas em algumas bancas nós temos divergências. E se ele não conhecer o que deve ser feito para acertar a questão, ele pode ter estudado, ele pode ter o conhecimento, mas ele não vai saber como utilizar esse conhecimento. E um dos concursos aguardados é o do Corpo de Bombeiros do Piauí. Serão ofertadas 100 vagas para o cargo de soldado. O edital deve ser publicado no mês de novembro. Nós já estamos na fase final praticamente do processo, toda essa tramitação já foi concluída. Nós estamos só no ajuste do edital com a Nucep para justamente definir datas, enfim, para que a gente de fato execute. Existem algumas situações agora que são relacionadas ao final do ano. Nós temos Copa do Mundo, nós temos ainda o Enem e tudo isso. Há um comprometimento no nosso calendário e aí a gente precisa definir esse calendário para lançar o edital. O principal vai ser a prova objetiva. De imediato é a prova objetiva que é o que vai fazer a seleção para a participação desse curso. Então, esse curso já são disciplinas que são ministradas internamente aqui, definidas pela diretoria de ensino, que justamente vai fazer esse nivelamento dessas instruções que são típicas da estrutura bombeiro militar, do profissional bombeiro militar. Então, vamos lá.